Bom dia! São 5 horas da manhã no Panamá. E aí, bora? A Lulu é a máquina do Eibora. Cadê você, Pitico? Vem cá. Vem cá. Seguinte, não só de fazer manutenção no barco, porque ontem a gente tava fazendo a vela, mandei comprar as roldanas, comprando outra hélice do barco que caiu, arrumando uma escotilha que tá quebrada, vamos trocar cabo... O que mais a gente vai fazer, Fé? É... O Lazy Jack também, que é a bolsa lá da vela. Compre a velha na hora que vai trocar. Isso eu já falei. Mas depois eu vou mostrar lixinho de tudo que a gente tá fazendo no barco. Mas além de fazer tudo isso, cara, a gente tá indo pra Polinésia, né? Felizão da vida. Vamos pra Polinésia, Polinésia, Polinésia. A gente tem que ir pra um lugar que o carro é duas horas. Pois é, aí um amigo nosso, o cara lá que eu atravessei o canal, o Mike, a gente chama ele de Santo Mike. Em qualquer país que a gente tá lá em Bonera, em Aruba, sempre a gente encontra com ele e ele fala, pessoal, vocês sabem disso? E era coisa que a gente não sabia. Na Colômbia, Fé, a gente chegando lá, aí a gente acabou de chegar lá e, porra, de repente eu vejo o Mike, né, Mike? Porra, pessoal, tarará, tarará, ele... Você tá ligado que pra cruzar a cidade de Barranquilha você tem que fazer de dia, senão você vai pegar um monte de troco e vai pra tempo e pode afundar o barco? A gente não! Aí mudamos o roteiro por causa dele. A gente mudou o roteiro. Então o Mike, a gente chama ele de Santo Mike, porque ele sempre vem dar uma notícia pra gente que, pá, ferrou. E uma que ele deu pra gente era o negócio do visto. Ah, visto pra Polinésia. Falei, que visto pra Polinésia? Um bicho exagerado. Não, se você for ficar mais de três meses lá, precisa de visto. Falei, que visto, que visto, que visto, que visto, que visto. Aí eu começo a ler, começo a ler, começo a ler, começo a ler, começo a ler. Falei, caramba! E tem o raio do visto. E pra tirar o visto, como nada é fácil, a gente tem que ser às cinco da manhã daqui da... A gente tá longe da do Panama City. A gente vai pra Embaixada da França. A gente não conseguiu a data pra marcar. A gente implorou lá pra senhorita, senhorita, a senhora Serrano. Vamos ver se ela deixa filmar ela. Pra ver se a gente conseguia fazer o raio da entrevista. Então uma papelada assim que a gente tá levando. E detalhe, a gente vai começar hoje. Hoje é dia 30. Hoje é dia 31 de janeiro. Olha a partinha da bicha. Olha só isso aqui, ó. Hoje é dia 31 de janeiro. E a gente sai do Panamá dia 3 de março. Então tem um mês pra que isso aqui der certo. Se não der certo, a gente não sabe o que vai fazer. Mas um dia atrás do outro. Vamos lá. A gente é rei de pedir por favor, por favor, ajudar-nos. Em qualquer língua a gente faz isso. Mas vamos lá. Bora pro Panamá. Oi, meu nome é Luzia, mas pode me chamar de Lulul. Eu e minha família largamos todas as nossas coisas em terra firme para viver um sonho. Tentar dar uma volta ao mundo em um veleiro. Aqui com a gente, essa nossa cachorra Lula. Queremos conhecer novos lugares e novos estados e aproveitar todo esse tempo juntos. E aí, bade. 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 A gente já se perde. Eu não sei onde é que isso aí, Fê. A gente está passando tipo O Rodanel agora do Panamá E também perdido que segue o tiroteio Obviamente com o Ace salvando a nossa vida Ai meu amigo, o que você está fazendo aqui parando, cara? Tem que continuar senão não tem nada O cara não deve ter isso aqui, ó Esse aqui é o Sem Pará, Fedele, está vendo? Aham Está vendo aqui o Panapace? Olha como enchendo esse pedido Lembra antigo isso aqui, né? Lembra daquelas igrejas? Estamos chegando aqui perto da Embaixada da França A gente tem um lugar no Panamá que se chama Casco Pierrot É parecido com Cartagena, né? Aqui teve um pirata também, o Captain Morgan Que muito tempo atrás veio, arregaçou, botou fogo em tudo Aí os caras fizeram um lugar Uma cidade murada também E é bem bonitinho aqui, viu? É parecido ver em mim Depois a gente vai descer e filmar Um dia, qual que era a sua dúvida? Amor se eu chegar lá para lá para ver a comida A gente tem que pagar pela nossa própria comida. Por que pagar? Você está recebendo dinheiro agora? Fazendo vídeos, a Lisa editando e a Laura editando. E também quando eu compro as coisas, eu troco. Então agora você tem muito dinheiro. É porque ela é nossa office boy. A menina de Los Mandados, como se chama? Não é nossa office boy? É nossa office girl que ela fica a comprar as coisas na casa. E eu fico com troco, para ser justo. Para ser justo ela pega sempre o troco para ela, né? Assim, e eu vou economizar até tiver muito. Vai economizar até ter muito. Essa é a papelada de cada pessoa que a gente tem que mostrar para tentar tirar o visto da Polinesia. Chegamos aqui no Panamá, no Casco Viejo, lindo, bonitão, bem bacana. Tomando um cafezinho que ninguém é de ferro. E aqui a gente vai fazer o cheque final da documentação. Extrato bancário, tem que mandar um monte de coisa. E a gente, como é precavida, a gente sempre leva mais do que pedem. Vamos ver. Cara, a gente está do lado pacífico agora. Aqui já na frente da embaixada da França. Esperando para a gente ir lá fazer o nosso visto. E me chamou muito a atenção. Porque aqui no Panamá a diferença de maré. Não sei se essa palavra é o termo certo. Mas entre a maré baixa e a maré alta, todo dia a variação de altura é entre 5 a 7 metros. É impressionante quando você olha isso aqui. Imagina um cara desavisado vindo encorar aqui. Ele está lascado, né? É incrível, é incrível. 2 horas depois, a gente deu entrada no documento e vamos torcer para... Não, vai dar certo, né? Está começando a encher de água aqui, está vendo? Vai torcer para dar certo. Vai dar certo. O grande lance é que tem que dar em 30 dias, né? É a quantidade de dias que a gente vai ficar ainda no Panamá. Só que a aventura não terminou. A gente tem que ir para um hotel agora. Tirar, imprimir as passagens que a gente tem. Enfim. Os documentos que faltaram aqui. Andamos aqui 10 quadros. Vamos voltar mais 10 quadros para lá. Deixar o papelzinho. Sem contar o que eu tive que pagar, que foi caro para diabo. Mas vale a pena. Lá é bonito. A gente veio aqui mais ou menos umas 3 horas atrás. Estava tudo seco, né? A gente está passando para voltar na Embaixada para deixar aquele documento que a gente foi lá imprimir. Olha como é que já está aqui. Incrível. Isso que está enchendo ainda, né? Não está... Isso porque são só 3 horas, né? Acho que vai encher muito mais. Deve ficar até debaixo da fonte lá. Certo. Pai, eu conheço. Uau... Que loucura, né? Olha o cara rapando gelo. Olha o cara rapando gelo. É óbvio. Sabia que era um colho. Ou não. O que é? Uma e meio. O preço está aqui. O preço está aqui. Esse foi o fundador do canal do Panamá. O fundador. Como se chama? Fernando Maria Visconde de Lercepster. Mãe, e você? Ah, parece que você parece com a Lucía. O que? Ali atrás, onde a gente cruza, é obviamente tudo isso aqui, é o Parcí. Aqui é um marco, super bacana, é um lugar bem turístico que a gente está. Quero ver o desafio de cruzar esse corredor de vendedor ambulante sem comprar nada. A gente poderia estar na TV. Ah, então vai estar na porta. Passa, passa, passa. Ó, serviço de guarda-costa funcionando, que é uma maravilha. Por favor, gente, zona de segundo lugar. Olá, vamos ver aqui. Olha essa, Dudu. Essa não é comida com a Dudu? A dolar, isso. Toda a dolar. Essa é pra mim. Estava indo invicto nos 48 do segundo tempo, a Luzia resolveu... É, estava terminando, a Luzia resolveu comprar a pulseirinha. Só que vai ser com o dinheiro dela. Eu não vou. Não vai comprar mais? Eu vou. Ah, então vai. Eu não vou comprar freliça. A Luzia tem vinte e poucos dólares, esse é um, aqui é um. Eu não sei. Vamos lá, vai lá e compra. E com o seu dinheiro. É dinheiro seu, né? Então você pode, né? Sim. Mãe, vem comigo. Tem certeza que custa um ou você vai por as duas? Ah, eu coloco. Vamos. Vamos lá. Um... 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 Deixe aquele? Você gostou? Não? É mais ou menos. Ah, quê? É tudo igual, né? Sete é ninja e é indeciso. Ai meu Deus do céu! Essa me gusta. Essa? Isso é muito da hora. Tem que pensar rápido, Luli. O que você quer? Ou essa... Qual? Olha essa, Lulu. Essa lhe gostou, Listo. Quanto sai? Um dólar. Suja? Muito obrigada. Vamos lá. Você quer alguma? Não usa mais dinheiro. Olha como tá cheio d'água aqui já, cara. Nossa, aqui? Nossa, vê que tem uma praia, tá vendo? Tem gente na praia ali, ó. Tem gente na areia ali. Ai, o muro é da cidade. Então, o lance seguinte, se você arrumar o horário da praia aqui, cara, não tem praia, não tem água. Cara, Panamá City. Eu vim aqui a trabalhar muito tempo atrás. Eu sempre gostei muito dos prédios modernos. Bastante lugar pra andar de bicicleta. Parece um pouco essa parte, a costadeira aqui. Os prédios são muito estranhos. Tem muitas formas. E tem paréia que me lembra um pouco o aterro do Flamengo, o espaço, onde tem adiante pra andar de bicicleta lá. O que tem, Lulu? Um monte de prédios, hotéis que são muito diferentes de formas. Sim? É. Tem o que é assim. É, tem o que é o parafuso, né, Lulu, tá vendo? É o que é o parafuso. O que é isso? O que é isso? O Papa John. Ah, tá aí o prédio pirulito. Uhum. Ah, a gente também é grande, Laura. Ah, é o Big KFC. A galera tá todo mundo enlouquecido com a civilização Big KFC. Pizza Hut, Papa John, está todo mundo doido aqui no Panamá. Pra sair, não dá pra ver nada. O sol amanhã bem e desafia, mas o sonho é o mundo que ele já não queria. Dá papelada pra... Larissa, você tá filmando a câmera ou não? A câmera sai ou não? Agora sai. É, ou não? Para. Mais de novo. Ah, qual a câmera? Não, sai a câmera. Ah, tem a câmera. Se bem que você para, tem que fazer duas vezes. Guilherme, se você quiser usar essa imagem aqui é melhor, tá? Porque não tem a grade. É. Tá. 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 Tá.